Quero aqui pedir a esses guerreiros amigos que confiaram sempre na gente Vamos pintar Brejo Santo de verde, vamos pintar Brejo Santo de alegria Vamos pintar Brejo Santo de paz, vamos pintar Brejo Santo de esperança Para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos pais Pelo bem, pelo amor que todos nós temos a essa terra maravilhosa Do sagrado coração de Jesus Suas palavras ainda é como o meu coração É só olhar e ver a evolução Desse projeto feito de trabalho, paz e união Deixa com a gente, queremos sempre a evolução Vamos seguindo nessa direção De crescer sempre sem nunca esquecer a gratidão Ela tem garra, experiência e tem focação Essa mulher de grande coração Isso a gente pode comprovar É a G-Slide, essa mulher gigante e companheira A gente ama a nossa guerreira G-Slide 12 agora eu vou botar É a G-Slide, essa mulher gigante e companheira A gente ama a nossa guerreira A gente ama a nossa guerreira G-Slide 12 agora eu vou botar 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 Obrigado.